Bom, pessoal, na aula passada você trabalhou com a ferramenta retângulo e a ferramenta elipse, bem como com a ferramenta de seleção. Vamos continuar trabalhando com essas ferramentas, porém, agora nós vamos utilizar aqui o teclado para que você possa fazer um círculo perfeito e um quadrado perfeito também. Como assim, querido maravilhoso professor? Muito simples. Vou selecionar aqui, novamente, as teclas de atalho, F6, que vai selecionar o retângulo. No seu teclado tem a tecla Ctrl. Dá uma olhadinha aí ao lado esquerdo. CTRL está escrito, é a tecla Ctrl. Se você pressionar ela, segurar e clicar com o lado esquerdo do mouse, você vai fazer um quadrado perfeito. Nem que eu não queira, eu não consigo fazer aqui em perfeito, porque está pressionado aqui a tecla Ctrl. E aí, assim que eu achar que está o tamanho correto, um tamanho bom, ideal para mim, aí eu solto o botão do mouse primeiro e depois eu solto a tecla Ctrl. E se eu quiser fazer um círculo perfeito, querido maravilhoso professor? Mesma coisa. Então, você vai lá, seleciona, ou você coloca F7, né? Tem que se acostumar aí. F7 e vai segurar a tecla Ctrl. Olha só, vai fazer um círculo perfeito. Nem que eu queira aqui não vai, ó. Presta atenção. Está vendo só que bacana? Eu estou com a tecla Ctrl pressionada e o botão esquerdo do mouse pressionado. Então, eu vou soltar, que eu quero mais ou menos aqui. E aí, eu solto o botão do mouse primeiro e depois a tecla Ctrl. Tem uma outra tecla aqui no seu teclado, que se você pressionar a tecla Shift, ela fica bem em cima, que é uma setinha para cima. Alguns teclados estão escritos Shift e outros têm uma setinha para cima. Fica logo acima do botão Ctrl. Segura a tecla Shift e com a ferramenta de seleção selecionada, você segura a tecla Shift e vem aqui em qualquer parte daqui da alça. Pode pegar essa alça aqui, bem como pode pegar aqui também, ou aqui, ou aqui. Sempre nas extremidades, não pega aqui no meio, senão você vai achatar, ó. Está vendo? Senão você achata. Então, não dá certo. Então, se você quer aumentar proporcional ou diminuir proporcionalmente, você pressiona a tecla Shift. Dá para fazer também no retângulo? Dá sim. Seleciona ele, segura a tecla Shift e pega aqui na alça, ó. Clica e arrasta. Vai aqui aumentar proporcional. Se eu quiser novamente, por esse lado, segura a tecla Shift, pressiona o botão esquerdo no mouse e vou diminuindo aqui, ó. Vamos supor que eu queira esse tamanho. Aí, vai diminuir proporcionalmente. Bem bacana, né? Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar aqui, novamente. Vou pintar aqui de rosa, que eu gosto de rosa. E aí, eu vou pintar aqui de branco e vou trazer para cá, ó. E vou segurar a tecla Shift e aumentar aqui proporcional. Vou deixar mais ou menos assim. Vamos imaginar que fosse uma capinha de CD aqui. Sabe aquelas que a gente... Como se fosse um envelope? Ó, já lembra bastante isso aqui. Beleza? Vamos aí para a próxima videoaula. E aí, eu vou fazer um de novo. E aí, eu vou fazer um de novo.